11 horas, 29 minutos, já de volta ao vivo, é bom lembrar isso, sempre ao vivo, você pode ligar pra gente, participar do programa agora, o programa da comunidade, enquanto você liga e participa, Marcinha Lasmar traz sempre uma dica. Pois é, Amaral, sabe que aqueles recados espetaculares, só a gente aqui no programa é que dá, né? E eu quero falar com você que tá aí ligado no nosso programa. Você sabia que não existe melhor investimento do que em educação? Estudar é o que garante que você possa dar uma guinada na sua carreira profissional, mudar de vida e ganhar mais por isso. Quer escrever a sua história? Não, você pode. Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Vou repetir, hein? A partir de R$ 139,00 mensais. Assim fica muito fácil estudar e conseguir o emprego que sempre sonhou. Tá esperando o quê? É a sua chance de escrever a sua história. E aqui você pode, não perca mais tempo. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. E o melhor, as inscrições são gratuitas. Chegou a sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Obrigado, Marcinha. São 11 horas 30 minutos. Ontem o programa da comunidade mostrou aqui o drama de famílias lá do Alfredo Nascimento. Os problemas relatados por eles diziam respeito à falta de infraestrutura, mas principalmente falhas no abastecimento de água. A distribuição de água no bairro era complicada. Nós tivemos aqui a participação da Arsan, que ligou para a equipe do programa da comunidade, se comprometeu a verificar a situação, principalmente as cobranças indevidas. Mostramos a conta de um telespectador aqui que passava dos mil reais por conta do abastecimento, que era precário, mas a conta chegava e chegava com uma cobrança realmente absurda. Pois bem, para quem achava que o problema terminava aí, hoje nós vamos mostrar a situação de moradores lá do Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, que compartilham problemas muito parecidos. A falta d'água é um dos principais, mas ainda convivem com falta de infraestrutura, as ligações de energia elétrica também são precárias. A Tatiana Sobreira foi acompanhar de perto e vai trazer para a gente em detalhes na tela do Agora. Solta aí, diretor. Aqui na Rua São Carlos, as dificuldades são várias. Além da falta de infraestrutura no local, falta d'água preocupa alguns moradores. Dona Lucilene foi quem chamou a nossa equipe para denunciar o caso, que desde a quinta-feira eles sofrem há anos com a falta d'água. Devido ao problema do Proama, agravou-se. Mas desde a quinta-feira a coisa piorou. Como é que está, dona Lucilene? Parece que a coisa está feia aqui, né? Tá, a gente está desde quinta-feira sem água. A gente tem que pagar 50 reais para poder encher dois tanques que a gente tem de 500 litros. Agora é uma casa com um monte de criança. Dá água no outro lado da rua, dá água no Monte Ceão e aqui na Rua São Carlos. É só na Rua São Carlos que não dá água. E esse é somente um dos problemas apontados pela senhora? Daqui da rua é um dos problemas. A gente tem vários problemas, mas esse é o principal da água aqui para a gente. A senhora também sofre com a falta d'água, né? Sim, senhora. Há quanto tempo já? Faz muito tempo. Essa rua aqui é a Rua São Carlos I, a antiga São Carlos I, né? Que agora é São Telmo. E a gente sofre que sai com água há muito tempo. Por que o pessoal não está aqui? Porque tem poço e cobra muito caro para encher água, que nem a nossa vizinha já fala. Manaus Ambiental veio aqui? Que eu saiba, não. Nenhuma. Nunca passou por aqui? E já tem quantos anos aqui que a senhora mora? 17 anos. E essa agonia? Essa agonia, todo tempo a gente comprando água. Todo tempo comprando água. Agora quem tem poço não vai estar aqui, lógico, porque vem... E vejo também que a buraqueira aqui está bonita. Isso aqui, esse vizinho daí do lado já mandou ajeitar isso aí tudinho. Já ajeitou não sei quantas vezes. Porque é o seguinte, eles botaram uma mangueira embaixo, que é aquela mangueira bem vagabundazinha. Aí rachou lá, ficou derramando um pouco lá. Eu até surto que alguém tinha denunciado. Mangueira onde? Embaixo da pista para passar água. Aquela mangueira mesmo. A população quebrou e aí danificou cada vez mais o asfalto. Com certeza. Desde lá de cima. Bem, dona Lucilene também fala. Obrigada, senhora. Dona Lucilene também diz, né, dona Lucilene, que aqui vocês tiveram que se juntar para comprar aquele poste logo lá. Que arrumação é essa? É porque a gente na rua aqui mesmo só temos três postes, que são acho que os lá de cima. Para chegar a energia na casa da gente, a gente teve que comprar poste para poder chegar os fios nas casas. Aí todo mundo aqui se juntou. Aí onde deve todo mundo botou uma perna manca, um esteio, o que deu para botar. Iluminação pública não tem? Aqui na rua não. Aqui na rua a gente não tem iluminação. Paga, mas não tem? Tem, não. Para vocês verem, não tem nem porte aqui de energia. Segurança aqui também. A senhora sofre também com a falta de segurança no local? Não somente, né? As pessoas também que moram aqui, né? À noite deve ficar um breu, né? À noite aqui é muito escuro a segurança aqui. É poucas carros de avetura que passam. É complicado passar aqui. É complicado porque é escuro e fica prejudicado porque o pessoal que sai para a aula e volta para trabalhar é muito. Não tem segurança nenhuma aqui. Quantos anos a senhora mora aqui? Quinze anos. E quinze anos desse jeito? Desse jeito. Aqui no canto do colégio assalto direto. Qualquer hora do dia? Não, à noite, pelo menos à noite. Pode descer, que é armado, menino pequeno armado. E a falta de água aqui é imensa, né? A gente está faltando água todo dia. Se não tiver dinheiro, não tem água. Marau, a gente consegue ver, olha, que subindo aqui a rua fica complicado. Não somente aqui na rua São Carlos, tá? Todas as ruas, quando a gente trafega aqui no local, aqui nesse bairro, nós verificamos que é a mesma, a mesma história. Não somente da São Carlos, mas de outros bairros. Falta d'água. Esse é um dos dilemas daqui das casas de Manaus, principalmente da Zona Leste. E as imagens são da Zona Norte, lá do Cidade de Deus. Deixa as imagens na tela aí. Quero falar, principalmente, toda vez que eu toco nesse assunto, né, de falta d'água, de falhas de infraestrutura. Eu lembro de uma palavra que tem muito a ver e que poderia ser empregada nesses casos para levar um pouco de paz para esses moradores. Chama-se dignidade. A dignidade humana aqui passa, obrigatoriamente, pela prestação de serviços básicos. A gente observa que o asfalto chegou, a infraestrutura básica chegou. Só que ele não veio acompanhado de outros benefícios que são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida desses moradores. O sistema de distribuição de água para o abastecimento regular, para que esses moradores não sejam constrangidos a ter que comprar água de proprietários de poços artesianos. Pagando caro por isso. Poderiam ser atendidos pela Manaus Ambiental, que tem uma tarifa social para serem empregados a esses moradores de baixa renda. Outra questão é a energia elétrica. Imagine, os moradores têm que se juntar, fazer vaquinha, fazer coleta, fazer mutirão para comprar poste, posteamento, para comprar poste e fazer o posteamento para fazer ligação clandestina. Não tem desculpa para a Amazonas Energia não entrar em uma rua como essa. A rua está asfaltada, tem condições de entrar sim. Quando entra o posteamento, quando entra a ligação regular de energia elétrica, entra a dignidade. O morador vai ter a iluminação pública na rua, vai diminuir os casos de assalto. Fico me perguntando o que é que falta. A infraestrutura básica chegou, já está se acabando, aliás. Mas enquanto isso, olha, continua do mesmo jeito. Isso aqui é a prova da incapacidade que tem uma concessionária de serviço público de prestar um serviço de qualidade. Não adianta a Amazonas Energia reclamar, dizer que tem muita ligação clandestina em Manaus. Se tem ligação clandestina em Manaus, a culpa é da concessionária, que não consegue atender todo mundo como deveria. Ou prefere a concessionária que as pessoas durmam no escuro, não tenham energia elétrica em uma capital como a nossa. É absurdo. A oferta de energia existe, o que não tem é infraestrutura para distribuí-la. E enquanto não tem infraestrutura regular, os moradores compram postes e fazem gatos. E vão continuar fazendo. Essa aqui é a verdade. Bote poste lá. Bote poste, coloque o posteamento, coloque os cabos, coloque a iluminação pública. Eu quero ver se os moradores vão reclamar. Não vão. Todo mundo quer a sua dignidade, quer a sua conta de energia chegando ali, quer pagar a sua conta de energia para ter o seu comprovante de endereço, o seu comprovante de residência. Isso é dignidade humana. O que o povo quer não é estar comprando água do vizinho que tem poço artesiano, não. O que a população lá da rua São Carlos quer, meu amigo, é simplesmente abrir a torneira e ter água. A conta chegando e ele pagando. Mas conta devida. E não como aquela que eu mostrei ontem aqui de mais de mil reais de um morador de baixa renda lá do Alfredo Nascimento. Como é que se faz isso, né? É a pergunta que todo mundo se faz aqui. E eu também fico me perguntando. Como é que se faz? Como é que se chega a esse ideal? Trabalhando. Trabalhando. Levantando a buzanfa da cadeira e executando as obras de melhorias que são necessárias. Enquanto isso, a gente tem muita gente reclamando. E reclamando com razão. De falta de infraestrutura. Essa é uma cena absurda. A gente tem que banir essa cena da cidade de Manaus. A gente não pode mais conviver com essa cena aqui. Pessoas girando uma torneira, uma válvula de uma torneira e saindo nada. Isso é um absurdo. A gente tem que banir isso da nossa rotina. De uma vez por todas. São 11 horas e 39 minutos. Estou aqui aguardando. Olha, a gente precisa aqui de uma resposta da Amazonas Energia. Por que não tem posteamento e rede regular de energia elétrica na Rua São Carlos? Porque se disser que a falta de infraestrutura não é. Tem asfalto e pode entrar composte. Outra coisa. O problema da água. A gente vê que não tem rede de distribuição de água lá na Rua São Carlos, na Cidade de Deus. Por que? Já tem o asfalto. Por que não tem rede de distribuição de água? São duas perguntas que eu faço e que quero a resposta até o fim desta edição. 11h40. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. A ligação vem do Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Alô, bom dia. Bom dia. A ligação, na verdade, vem do Grande Vitória. É bairro vizinho, né? Isso. Com quem eu falo? Com a Luciane. Ô Luciane, seja bem-vinda ao programa agora, o programa da comunidade. É um prazer tê-la conosco. Qual o motivo da sua ligação, Luciane? Meu querido, é porque a gente está mais de três semanas sem água aqui no Grande Vitória. A gente tem que estar comprando água, olha, o tempo todo. E aí o pessoal da morada ambiental está passando aqui, fazendo uma tal de fiscalização que nem água não tem, nem encanação não tem. Aí fica falando, fazer uma fiscalização, fiscalização, fiscalizar o quê? Que não tem água, mano? A gente está aqui para precisar comprando água o tempo todo. A gente tem criança aqui, há muita criança que tem aqui. Aí a gente precisa ter água e aí nunca aparece sem água. Parece conta, aparece gente para fiscalizar, mas a água que é boa não aparece. Luciane, me diz uma coisa, qual que é o nome da tua rua aí? Rua Jerusalém, número 72. Jerusalém? Isso. Rua Jerusalém, número 72. Deixa eu te perguntar, tem medidor de água na rua de vocês? Ontem mesmo eles estavam fazendo ligação aqui na rua, só fizeram um buraqueiro aqui. Quebraram a rua, fizeram uma tal de encanação e foram embora. Está aqui a rua quebrada. Quebraram o asfalto, fizeram a ligação, mas a água não chegou ainda? Não, não chegou não. Só fizeram botar um encano lá e já veio, logo em seguida, veio uma fiscal aqui para fazer a fiscalização da água nenhuma, do metro. Muito bem. Me diz uma coisa, quanto você costuma pagar por uma caixa d'água aí, de água aí na sua casa? A gente pagou 20 reais por caixa de água aqui, e aqui na minha casa são 5 caixas. Então a gente tem que pagar 20 reais por pessoa. 100 reais por mês? Isso. A gente dá 100 reais, isso. Muito bem. Obrigado pela tua participação, Luciene. São 11 horas e 42 minutos. Alô, Manaus Ambiental. A rua é Jerusalém. O número 72 e a telespectadora é a Luciene. Ela está reclamando com razão, porque o serviço está demorando para chegar. E enquanto isso, ela paga 100 reais para ter água de uma fonte duvidosa. Olha, é inacreditável como a concessionária permite que um comércio ilegal de água se fortaleça na capital, enquanto ela não consegue distribuir. Observe a incapacidade. A palavra é essa. Incapacidade. Ontem eu falava sobre esse assunto, vou resgatá-lo hoje. Não tem outra palavra para definir. É incapacidade. Sabe por quê? Você que está me assistindo aí do outro lado, me diga uma coisa. Falta água no estado do Amazonas? Vou lhe dar um segundo para responder. Falta água na capital amazonense? Vou dar um segundo para responder, não precisa mais que isso. Não falta, meu amigo. A gente tem água e água em abundância. E não é só no Rio Negro, ou no Rio Solimões, ou no Igarapé do Tarumã-Açu. Não é só nessas fontes. A gente tem água subterrânea também. Como é que não consegue distribuir? Por que que não consegue distribuir água? O que foi que chegou aqui? Assim é que eu gosto, porque a letra está gigante, diretor. Mostra aqui a letra. Isso aqui é em relação ao assunto de ontem, né? Ah, está falando aqui do Cidade de Deus. Mostra aí, por favor, Jorge. Letras garrafais, que é para eu ler direitinho aqui. Vou ler. Uma equipe operacional da Manaus Ambiental já está no local, realizando vistoria técnica a fim de identificar o real motivo do desabastecimento. Só poderei dar uma informação mais concreta após a conclusão da vistoria. Mas que bom. Tem uma equipe lá na Rua São Carlos. Alô, telespectador da Rua São Carlos. Tem uma equipe da Manaus Ambiental aí, segundo a concessionária. Solicitações como estas podem e devem ser registradas através dos canais de atendimento da Manaus Ambiental, que funcionam 24 horas por dia e estão divulgados no verso da conta de água. E quem não tem conta? Hã? E aí, quem não tem conta? Porque na Rua São Carlos não tem conta. O problema da Rua São Carlos não é o desabastecimento de quem já foi cadastrado e que tem a rede. A Rua São Carlos é asfaltada. A Rua São Carlos não tem rede de distribuição de água. A Rua São Carlos não tem rede de distribuição de energia elétrica. Esse é o problema, é relatado pelos moradores e que a Manaus Ambiental precisa resolver. Ainda bem que tem uma equipe lá. São 11 horas e 44 minutos. Eu agradeço a você que liga e participa com a gente. Participa ao vivo. É importante a sua participação. Faça como a Luciene do Grande Vitória. Não se conforme com as irregularidades. Bote a boca no trombone. Aliás, o Agora tem duas linhas aqui, a vermelha e a verde. 3-3-0-7-3-9-5-1 e 3-3-0-7-3-9-5-2. Tem sempre alguém pronto a atender. E quando não tem um produtor, tem um estagiário. É assim que funciona com a gente. 11 e 45, que vem pela frente, diretor. Chegaram as fotos já? Está pronta aí? Coloca aqui. Vai botando aqui na tela do Agora. A primeira é essa que eu falei ontem. Olha. Garotinho, voltei, 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 voltei rapidinho, Giseu. Calma aí. Garoto, coloca aqui, olha. Aquela grelha bonita, tijolo de um lado, tijolo do outro. O fogo ali bem aquecido e o pacu assado, meu amigo. Não é brincadeira, não. Vai soltando aí as imagens. Vai colocando aí, diretor. Essa é na folha da bananeira, meu amigo. Está pensando o quê? Esse está gostoso. Olha, diretor, faz tempo que eu não como um assado assim, olha. 11h46 nesse horário de almoço, um bom almoço para você. Olha o tucunaré que o telespectador mandou, diretor. Eita, acabou com o bom de tucunaré, está na época, hein. Vai soltando aí, vai soltando. Tem pressa, olha o pacu. Tem uma costela de tambaqui, vai adiantando. Essa vai comer cereal, diretor, olha. Vai passando, vai passando. Chega, chega. Levantou a fumaça dessa costela de porco assado, olha. Ainda tem uma calabresa ali do lado. Mas esse cara é bonito, hein. Esse está bonito, diretor. Vai passando aí. Telespectador vai mandando. E a gente vai ficando só com água na boca aqui. Oh, papai. Coloca no geral para quem está em casa. Alô, dona Roberta Bindá, minha esposa. Olha esse açaí como é que está, hein. Ai, que delícia. Vai passando as imagens aí que o telespectador vai mandando. Horário de almoço no programa agora. Esse aqui está demais. Olha o Ibama, meu companheiro. Toma cuidado com o Ibama. Bicho de casco não pode, só se for regularizado. 11h47, adianta aí, diretor. Esse aqui ainda vai preparar, hein. Esse aqui ainda vai preparar o Ruelão. Está bonito o Ruelão. Como diz o pessoal, lá da Feira da Panaí, da Feira da Manaus Moderna, da Feira do Produtor, da Feira do Coroado, da Feira do Lírio do Vale e também da Feira da Compensa. Esse daí estava na baba, diretor. Olha só. Bonito o Ruelão, hein. R$ 50,00 lá no Paulista, na Feira do Dom Pedro. Esqueci de falar. Adianta, diretor. Está bonito o prato, hein. Está bonito. Olha, esse aqui está especial. Esse aqui está especial. Está o frango assado, está a bistequinha. Rapaz, o que é aquilo ali do outro lado, diretor? Eu não estou conseguindo identificar... Opa! Feijão com bucho, meu amigo, não é? Isso aqui, o meu amigo Gato Júnior e o meu amigo Belchior, 11h48, quando come um feijão desse, sua um bocado, caboclo, não sua? Aí pega, olha, o negócio é sério. Manda um abraço para a esposa e para a filha. Um abraço aí da Beleza, da Kézia e adeus demais. Eita, beleza. É o som de Belchior, coloca mais aí, diretor. Mais almoço na tela. Olha só, rapaz, que está chegando por aí, pessoal participando ao vivo com a gente. Bacana as fotos, esse frango está no tempero. Esse está no tempero. Esse aqui já está assado. Olha só o que tem aqui, rapaz. Olha o Ruelinho aqui. Esse Ruelinho vem de Iranduba. Obrigado, Iranduba, pela audiência, rapaz. Ruelinho que vem lá da região metropolitana. Está na barba também, hein? O que é esse aqui, diretor? Um bife está no tempero. Olha, telespectador, e pelo tamanho da panela, dá para todo mundo, inclusive para a equipe do Agora, hein? Tem mais aí. Esse está na hora da fritada. Olha como está bonito. Sentiu o cheiro aqui no estúdio. Vamos adiante, diretor. Feijãozão, né? Aquele feijão delicioso. Essa daqui, essa daqui, meu amigo, vai para o tal do Nissinio. Está ela e a Vanessa, diretor. Vai adiante. Vai adiante que tem um rabo de curimatã. Rabo de curimatã com vinagrete. Tem até um ovo e a farofa. Está bom demais. Mas esse é aquele prato especial que não pode faltar na mesa do brasileiro. Bem colorido. Arroz, macarrão, feijão. Ei, camarada! Aí não vale. Aí é montagem, diretor. 11h49. Daqui a pouco a gente mostra mais. Olha, diretor. A gente se diverte aqui. Perco até a vó. Tem mais foto aqui. Olha. Olha a família reunida aí no almoço antes de ir para a escola. Que bacana, hein? Obrigado pela audiência. Solta aí. Tem mais, diretor. Vamos em frente. Vamos em frente. Acabou? Tem um segundo tempo, né? Daqui a pouco a gente mostra mais. Você continua mostrando. Mas mostra assim, ó. Mostra a foto assim. Faz a foto assim. Quero ver você também. Não quero ver só o prato, não. Tá bom? 11h. Rapaz, tira esse jacarezão daí, camarada. Esse é o espetinho do meu amigo Sidão, viu? Sidão assistindo o programa agora. Aquele é o espetinho dele, diretor. Bem pequenininho, né? São 11h50. Qual que é a informação? Ah, é isso? Mas faz sentido. Um monte de peixe que apareceu aqui, que o telespectador enviou, faz sentido. Porque está tendo promoção de peixe ao pescado popular. É isso? A repórter Roberta Cunha vai trazer pra gente informações sobre o peixe popular na tela do Agora, neste momento. Olá, Roberta! Olá, Amaral. Olha, aqui na feira da CEPROR, na Doquato Tapajós, tudo muito barato. Muitos produtos sendo comercializados aí direto do produtor. E aqui, olha, nesse cantinho é que tem peixe barato. O quilo do piraruco fresco está custando 14 reais e o seco 20 reais. Então, é pra vender mesmo, né? A senhora veio aqui, pesquisou e vai levar? Vou levar pra aeroporto. É. Pra consumo mesmo em casa? É, é o consumo. Vai levar quanto? Acho que uns dois quilos só. Já dá pra semana? Mais ou menos. Tá bom, tá certo. Olha só, o Tambaqui também está com desconto, assim, bem promocional. A gente vai conversar aqui com uma das produtoras que estão aqui trabalhando. Olá, bom dia. Qual o nome da senhora? Meu nome é Suzy. Tá saindo a quanto o quilo aqui do Tambaqui? Olha, tá 7 reais o quilo. Com espinha e sem espinha, nós estamos no preço de 7 reais o quilo. Se chegar aqui, o cliente quiser levar um pouquinho a mais, dá pra fazer um abatimento? Com certeza. O que mais eu faço aqui é isso. Com certeza. Então, tá bom. Muito obrigada pelas informações. Olha, Amaral, cerca de 4 toneladas de pirarucu e 500 tambaquis devem ser comercializados só nesse período, viu? A feira da Cepró funciona de quinta a sábado, das 7 da manhã até as 10 da noite. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha. Roberta Cunha tá alegre, diretor. Ela aproveitou a promoção. Eu tenho certeza que ela já comprou pelo menos 2 quilos de pirarucu e um roelão daquele já tratado sem espinha bonito que a gente mostrou aqui. Olha que imagem bacana, né? São as feiras do Amazonas. Essa aqui é a tradicional feira da Cepró, que a partir de quinta já começa a funcionar ali próximo ao Hospital da Zona Norte, antiga Expo Agro, que vale a pena você visitar e fazer suas compras. Muito bacana mesmo. Nas nossas feiras tem tudo de bom, né? Tem o nosso peixe fresquinho, tem aquele cheiro verde delicioso, bem tirado no dia pra você fazer aquele tempero, aí você pega aquele limãozinho, tudo do produtor pra o consumidor. Que maravilha, né? A gente se alimenta muito bem e a gente viu isso mostrando aqui as imagens do almoço do nosso telespectador. Você que nos acompanha, aquele almoço muito especial. Mostra a melancia de novo aí, que eu gostei, olha. Essa melancia vem de onde? Vem de... Vem lá de... Aqui do Careiro da Vázia? Ou vem de Manicoré, diretor? Eu acho que tá parecida com a melancia que produz em Manicoré. É uma... É uma melancia peba, viu? É grande essa daí, meu amigo. 11 horas, 53 minutos, boa... Bom almoço pra você, né? Daqui a pouco quero ver mais fotos do seu almoço, só pra gente ficar com água na boca aqui, diretor. Olha, vamos respeitar. Enquanto isso, Marcinha Lasmar traz uma dica especial pra você que nos acompanha aí do outro lado. Fique atento. Amaral, preste atenção nessa dica que eu tenho pro pessoal aí de casa. Quer acabar com as celulites em até oito semanas com o Imecapsilut? Agora é possível. Imecapsilut, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsilut é diferente. Ele é o único a unir cápsulas e creme. E só o Imecapsilut age de dentro pra fora e de fora pra dentro. Imecapsilut creme age diretamente nas gorduras mais resistentes, reduzindo as medidas e a celulite, diminuindo o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Imecapsilut cápsula age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme. Imecapsilut atua diretamente na gordura localizada, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsilut? Comprove você também. Imecapsilut. Mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecapsilut em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapsilut tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. Como está quente, hein, diretor? São 11 horas e 55 minutos. Essa é a nossa capital amazonense. Olha, nesse período de calor intenso, tem muita gente que deixa o ar-condicionado ligado direto. Só que, meu amigo, preste atenção. Daqui a pouco, depois do intervalo, agora vai trazer um alerta para quem faz isso. deixar o ar-condicionado ligado direto é uma das principais causas de incêndio aqui na capital amazonense. O descuido agrava a situação. E agora vai trazer uma reportagem que mostra casos que foram originados exatamente por conta disso. Pelo descuido da pessoa que mora ali e deixa o ar-condicionado às vezes ligado direto e depois o prejuízo é inevitável. São 11h55. Você também vai acompanhar, daqui a pouco, depois do intervalo, as cenas de uma violência que pode ter começado por causa do ciúme. Uma mulher descontrolada bate em uma adolescente. As imagens vieram do Lírio do Vale, zona centro-oeste da capital. E daqui a pouco, agora, conta em detalhes essa história para você. 11h56. Até já! É, minha! É! É!